E aí, Tisha, agora que você não é mais dono da Riot Games, que conteúdo que você vai trazer pra comunidade, cara? A galera tá ansiosa pra saber, velho. Pois, bacana. Eu tô cheio de ideias e eu chamei vocês aqui pra me ajudarem, né? Ô, Tisha, por que você não chama esse teu projeto de rabo da lagartixa? Aí aproveita e faz um canal de corte, faz react de mansão... Obrigado, viu? Bem ruim a sua ideia. E aí, negócio de valor, esquece isso, velho. Volta pro LOL. Todo mundo te conhece. Se não é negócio de vocês, tem uma carreira, FPS, já deu, pô. Cê sabe que eu amo LOL, mas ainda não, Chepão. Novidades em breve. Ô, Tisha, na moral, eu tenho uma ideia que é boa, que tá dando certo e é a sua cara, mano. Canal de pegadinha. É sério? É sério, pegadinha? XR, obrigado, mas horrorosa. Mano, assim, canal eu acho uma boa ideia, mas tem que se fazer uma coisa que você tiver conhecido na comunidade, cara. O cypher, velho. Canal aí, se não é colocar fiozinho, cage, câmera... O problema é que a galera não joga muito de cypher, né, velho? Sabia que você ia zoar o cypher. Sempre zoando o meu cypher, né? Guys, eu chamei vocês aqui porque eu já tenho a ideia, eu já tenho um projeto, eu preciso de um nome. Dá pra vocês pensarem num nome direito? Vamos aí, guys. Já passou muito tempo, vocês não me deram ideia nenhuma. Cara, e se a gente fizesse os caras não tão velhos, você quica os caras velhos e chama uma galera mais nova e cria conteúdo, velho. Quanto tempo de café, assim? Não achei mais, mano. Eu acho que tem que ser uma parada tipo, sei lá, tribo 2 ou o asilo das lendas. Não, podia ter a ver com o cypher, tipo cypher aí, meu. Já sei, pra quem o Tichinha tira o chapéu, ele é o cypher, tira o chapéu pra todo mundo, será... Mano, gigante. Peraí, 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 galera. Ticha, tem que ser uma parada mitológica, velho. Mitológica, chefe? Mitológica? Eu acho que você me deu uma ideia. O deus dos céus, raios e relâmpagos, Tichinha. Com vocês, o deus da fartura, Otsuka. A deusa da caça, Nati. O deus do sol, coreano. O deus da guerra, Velki. Sejam bem-vindos ao Olimpia. Ar kilometerios da união coisa. Usam la minha軍ota. O do jelly, tem que ser cedido, a tuta do joia. Bavo era fixado pelo oxido do�700oli.